Há um falso dilema que ganha muita visibilidade, sobretudo na imprensa, que é aquele entre saúde ou economia. Na verdade, esse é um dilema muito falso, porque um sem outro não caminha. Inclusive, existem tanto análises históricas como simulações feitas por cientistas sociais que mostram que em crises passadas, de tipo epidêmico ou crise de mercado, as sociedades que preservaram vida se recuperaram mais depressa. A economia dessas sociedades se recuperou mais rapidamente. Legenda por Sônia Ruberti